Qual foi, qual foi, Léo? Tá on? Tô sim. Ah, mandou teu papo. Tá onde? Tô aqui no meu apartamento, velho. Chega aí. Demorou, vou dar um chega aí pra nós cometer vários crimes. Cadê tu? Cheguei aqui no bagulho. Tô aqui. Pô, só tem um maluco sentado aqui só, pô. Não é tu não. Sou eu. Pera, olha. É tu? Aham. Tu é esse maluco aqui? Sou eu, por quê? Deixa quieto, deixa quieto. Bora, bora, bora fazer a missão, bora fazer a missão. Fala, cara. Não, não, mané. Deixa pra lá, deixa pra lá. Bora, bora fazer a missão. Ah, agora fala. Qual é? Caralho, é porque, porra, geralmente a gente faz o personagem parecido com o que a gente é, né, cara? Olha o meu personagem aqui, igualzinho, tá ligado? E o teu tá diferente, né? Por que nada a ver? Porra, porque tu é negão, né, Léo? E ela, qual foi? Ué, tu pediu pra falar, eu falei, né? Tô ligado, tô ligado. É que eu quis mudar um pouco, cara. Ué, tu não gosta de ser negão, não, cara? Gosto, cara. Tenho o maior orgulho. Então por que que tu fez o personagem branquelo? Porra, cara, eu queria ver como é que ia andar na rua sem, porra, sofrer nenhum tipo de preconceito. Porra, foi mal então, Léo. Caralho, pegou pesadão, mané. Sabia que tu pensava essas paradas não, foi mal, irmão. Sacanagem, cara. É que eu queria pintar meu cabelo de louro e, porra, negão de cabelo louro, né, cá entre nós. Feião, né? Porra, porra, mal, viado. Porra, que susto, cara. Caramba. Bora fazer a missão logo, cara. Demorou, demorou, vamos partir. Só esperar o gordaça vir também, mané. Vai vir. Fala aí, galera, entrei. Caralho, é tu, Isaú? Sou, porra, por quê? Ah, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Bora, bora, bora. Ah, tá, valeu então. Peraí, 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 peraí. Cadê o Léo? Tô aqui. Tá onde? Mentira, que esse aí é você, cara? Sou eu, por quê? Porra, isso, porra, esse personagem tem nada a ver contigo, porra. Só porque eu tô branco? Não, porra, porque tu é feito e teu personagem é bonito pra caralho. Sacanhou, cara. Porra, personagem bonitão, maluco, parece que tem uma batida de trem com ônibus, porra. Ah, mas tá certo, cara. Todo mundo quer ser aquilo que não é, né? É, não dá pra jogar com você, não, mano. É um gafifão, hein?